Olá, leitor doutores do Excel, tudo bom? Aqui é o Sidney e a dica de hoje é sobre como podemos trabalhar melhor com o recurso de tabela do Excel. O recurso de tabela muitas pessoas usam aqui na guia página inicial, formatar como tabela, apenas para colocar cor, mas na verdade isso não é o fundamento principal do recurso de tabela. O fundamento principal é automatizar a análise e criação de fórmulas e também ter uma, vamos dizer assim, uma classificação, nós podemos dar nome aí para todas as nossas tabelas de dados, sem falar no ganho de automatização na hora de inserção de novos valores. Vamos ver isso na prática. Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui a minha tabela, certo? E vou clicar aqui na guia página inicial, formatar como tabela, olha lá, escolho aqui uma cor que agrade vocês, verifico se está certinho o intervalo e se tem cabeçalho. Nesse caso, como a primeira linha é um cabeçalho, eu vou deixar habilitado. Vou dar um ok e já está formatado a nossa tabela. Qual o ganho? Fique olhando. Quando essa tabela tiver uma fórmula, por exemplo, aqui, em valor total, já tem uma continha. Então, o que eu vou fazer? Se eu vim aqui e inserir um novo dado, por exemplo, uma data, olha o que vai acontecer com a tabela. Automaticamente, ela já aumenta. E aí, as fórmulas já são arrastadas automaticamente. Então, esse é o primeiro ganho de usar a tabela, é a inserção de novos dados, tudo bem? Vamos ver o segundo ganho. O segundo ganho, nas versões novas do Excel, é lá em cima, em ferramentas de tabela, design, eu posso vir aqui e colocar uma linha de total. Então, linha de total e aqui embaixo, em qualquer lugar, vai aparecer uma caixinha, uma validação, no qual você pode realizar algumas análises. Olha que interessante. Tudo bem? Então, é bem legal para ser feito. Outra coisa, lá nas ferramentas de design, nas versões novas do Excel, eu posso já gerar uma segmentação, olha lá, para o produto, por exemplo. Ele fica com uma caixinha aqui na tabela e se eu clicar, ó, filtrou. Tudo bem? E lá ainda, em ferramentas de design, eu posso já resumir como um relatório de tabela dinâmica e o legal é que ele já cria um nome para a tabela. Não vai ficar aquela tabela dinâmica cheia de vazio ou você tendo que aumentar e diminuir na mão. Quando você tem uma tabela, já automaticamente é criado um nome e a sua tabela dinâmica, o seu relatório, já fica nomeado, automatizando aí o processo de inserção de novos valores. E também remover itens duplicados, caso você queira se fragmentar, né, vamos dizer assim, é tirar os itens repetidos da sua tabela. Mas o principal ganho não é só isso, tá? O principal ganho é isso aqui, ó. Quando eu estou dentro de uma tabela, lá em cima em ferramentas de tabela, eu posso colocar um nome para a tabela. Por exemplo, eu aqui vou chamar de vendas. Dou um Enter. E o que eu ganho? Olha só, por exemplo, estou aqui ou estou em outra aba ou em qualquer lugar do meu arquivo e eu quero fazer uma soma dos valores de venda dessa tabela. Geralmente, a gente faz assim, né? Igual soma, pega lá os itens, certo? E aí vai aparecer o endereço da célula. Mas olha agora com a tabela como fica mais fácil. Estão vendo? Ele já nomeia o seu intervalo. Você vai colocar o nome da tabela, abrir colchetes e falar o campo da tabela que te interessa. Pronto, fechou colchetes e automaticamente você já tem um total. Então, fica muito mais fácil de fazer fórmulas quando você tem tabela do que ficar fazendo selecionando na mão ou pegando coluna inteira. Aqui você já chamou pelo nome da tabela. Tudo bem? Vamos ver mais um ganho agora. Vamos supor que eu quero fazer um PROC V dessa tabela procurando na outra. Então, eu vou selecionar outra tabela, vou formatar, né? Tem cabeçalho, ok. Selecionei. Vou ir lá em ferramentas de tabela e vou pôr um nome. Vou chamar de Produtores. Ó, então essa tabela, a segunda tabela chama Produtores. Olha como fica fácil e automático fazer uma fórmula. Igual o PROC V, eu vou procurar através do produto. Olha como já apareceu ali. Arroba produto. Arroba quer dizer que é o produto dessa linha, tá bom? Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar na tabela Produtores. Olha lá. Produtores, certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o colchetes, certo? Olha lá. Vou falar que é do Produtores, né? Que é a tabela da coluna Produto. Fechou. Dois pontos até a coluna Produtor. Cadê ela aqui? Produtores. Nota da venda. Opa, perdão. Até a tabela Produtores. Produtor. Fechei. Tudo bem? Coluna 2, ponto e vírgula, falso. E a gente acabou a fórmula. Olha lá que interessante. Ele já puxou tudo automaticamente. Então, mais um ganho. Eu posso fazer as minhas fórmulas através de nomes. E quando eu dou um Enter, ele já faz para a tabela inteira. Esse é mais um ganho aí da tabela. Não precisa ficar arrastando. Então, o que eu fiz? Eu fiz um ProcV pegando do produto dessa linha, lá na tabela Produtores da coluna Produto até a tabela Produtores da coluna Produtor, coluna 2 e 0. Então, na hora de realizar fórmulas, é um outro ganho de tabela. Vamos pensar que essa linha aqui eu quero excluir. Olha mais um ganho da tabela. Eu clico aqui na linha com o direito e olha quem tem. Inserir linhas ou colunas da tabela ou excluir linhas ou colunas da tabela. Pronto. Ele já sobe. Caso eu queira inserir mais um, inserir acima ou abaixo. Pronto. Tudo bem? Então, fica muito fácil trabalhar com tabelas automático e você ganha muito tempo do que ficar se preocupando com linhas e colunas. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.